O Botafogo pontuou, leva um ponto para casa, mas você entende que pela superioridade do Botafogo a expulsão foi o grande causador desse empate, o Botafogo poderia ter saído aqui com a vitória? É, o propósito, a gente vem sempre deixando isso claro, sempre procurar pontuar, uma competição de 18 rodadas, é claro que principalmente jogando em casa temos que propor o jogo e tentar fazer os três pontos, fora de casa, jogar sim com o objetivo de vencer, mas não descartando também de levar um ponto, então essa era a proposta para o jogo de hoje, eu acho que a gente conseguiu fazer uma partida bem equilibrada do começo ao fim, principalmente no aspecto defensivo, o adversário não iniciou bem a competição, mas a gente sabe da força do Tupim jogando aqui em Juiz de Fora, então o setor defensivo nosso foi muito bem, principalmente após a expulsão, onde acaba exigindo um pouco mais de todos, então realmente atrapalhou, atrapalhou bastante, é claro que a gente nunca sabe, se não tivesse a expulsão seria certeza que venceria o jogo, isso aí não tem como a gente prever, mas com certeza pela partida equilibrada que a gente conseguiu fazer com 10, possivelmente nós teríamos, eu acredito, mais oportunidade de gols, principalmente no segundo tempo, que aconteceu mais ou menos o que a gente imaginava, o Tupim iria se lançar e nós teríamos o espaço para o contra-ataque, mas de um modo geral tem que destacar a entrega, a dedicação dos jogadores mais uma vez, correram muito, lutaram muito, o torcedor pode ter certeza que essa equipe aí vai sempre, quando entrar em campo para jogar, vai lutar, vai batalhar, tem esse perfil os jogadores, muitos jogadores que já jogaram série B, série A, mas que estão incorporando realmente o que a série C pede, até falei com eles depois do jogo, tem que ter espírito de luta, de briga e foi isso que eles apresentaram aqui hoje, infelizmente não conseguimos a vitória, mas estamos levando um ponto importante para casa. Codé, gostaria que você explicasse as suas substituições, inclusive a entrada do Serginho no Garré, no momento que você perdeu o Everton Heleno e não no lugar de um atacante, você manteve os três atacantes em campo? É, são situações de jogo, né, a gente, o campo é muito pesado, o Garré é um jogador de boa mobilidade, mas não é velocista e a gente precisava de ter um atacante de velocidade, por isso o Pimentinha foi mantido e em relação ao Felipe Augusto, ele é um meio atacante, então a gente precisava equilibrar as laterais do campo, de ter um velocista e de ter um meio atacante e ter um jogador de frente, por isso, e ao mesmo tempo precisávamos recompor e preencher a entrada da área. No meu entendimento, o Serginho entrou, cumpriu a função que a gente esperava dele, pimentinha até onde conseguiu suportar também, depois a entrada do Helder, eles começaram a forçar muito o jogo pelo lado esquerdo deles e direito nosso, fazendo o lateral mais preso, marcando o Pimentinha e fazendo uma dobra de dois, um atacante e um meia caindo em cima do Marcelo, então nós deslocamos o Felipe Augusto para aquele lado lá, para ajudar um pouco mais o Marcelo e o Helder pelo lado esquerdo também para tirar a dobra que eles estavam fazendo em cima do Peri e a gente ter força de contra-ataque. Depois a entrada do Caio Dantes, mas para criar um fato novo, dar um sangue novo para a equipe ali, o Jamie correu muito, foi bem até onde ele suportou e a gente precisava de um jogador mais inteiro para incomodar a defesa do Tupi.